O som da cultura capixaba ecoa de longe E hoje, quem chegou ao Congresso Gestão das Cidades foi recebido dessa forma Mas afinal, o que vai ser discutido nesse evento? Durante os dois dias de evento, representantes de todos os municípios capixabas vão estar reunidos aqui no Congresso para discutir gestão das cidades O que na prática significa melhorar o atendimento à população Melhorar a gestão da máquina pública Auxiliar os servidores públicos para que eles sejam mais eficientes no seu trabalho nas gestões públicas E o objetivo principal é chegar na sociedade com melhores serviços com melhor organização e que a sociedade será o maior beneficiado disso tudo O resultado desse Congresso vai ser uma carta com objetivos e metas para os municípios capixabas São diretrizes e metas que nós da Munes vamos perseguir durante esse ano ainda e o ano que vem, porque o ano que vem nós temos um novo Congresso para poder debater essa carta e avançar ainda mais nos próximos anos Além disso, essa é uma oportunidade de qualificar o servidor público Nós criamos aqui um ambiente propício para qualificar os servidores públicos municipais e fazer ainda deste evento um ponto de partida para a gente atuar nos desafios das cidades E ao final vai ter até um prêmio para os municípios mais inovadores Nós reunimos também os municípios no prêmio Boas Práticas, senador Gerson Camata para que eles pudessem apresentar as técnicas desenvolvidas lá de boa gestão E vamos premiar aqui também no evento